Imposto de Renda 2016 Quem deve declarar, quando e como? Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2016? Terá de fazer a declaração do Imposto de Renda em 2016 quem tiver recebido em 2015 renda tributável acima de R$ 28.123,91 ou quem tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte com soma superior a R$ 40.000 Quando deve ser feita a declaração? Você deve fazer a declaração do Imposto de Renda no período de 1º de março a 29 de abril Lembre-se, é importante não deixar para a última hora Como fazer a declaração? A maneira mais prática de declarar o Imposto de Renda é pela internet Você pode baixar o programa no site da Receita Federal preencher a declaração e enviar pela internet mesmo Você encontra todas as orientações no site receita.fazenda.gov.br Dúvidas sobre os demonstrativos da FUNCEF? A gente responde! Queremos ajudar você a fazer sua declaração do Imposto de Renda E até o próximo vídeo! FUNCEF? 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 Obrigado.